Eu preciso de você mais uma vez Sem você nada dá certo Meu caminho é deserto e escuridão Mas eu sei que ainda é certo Seu coração Ainda vou deixar você viver a minha vida Eu sei que o nosso amor não tem com ser Mas é isso que precisa Se a vida é todos pra nós não tem com ser Cada um tem seu direito de seguir e ser feliz Nosso amor ainda vai se restaurar Nossas vidas vai mudar Eu sei que vai É só lembrar Dos nossos beijos Loucos desejos de amor e prazer Deixa rolar Esse sentimento Não sei se aguento ficar sem te ver É só lembrar Dos nossos beijos Loucos desejos de amor e prazer Deixa rolar Esse sentimento Não sei se aguento ficar sem te ver Ainda vou deixar você viver a minha vida Eu sei que o nosso amor e prazer Eu sei que o nosso amor não tem com ser Mas é disso que precisa Se a vida é toda a minha vida Se a vida é todos pra nós não tem com ser Cada um tem seu direito de seguir e ser feliz Nosso amor ainda vai se restaurar Nossas vidas Nossas vidas vão mudar Eu sei que vai É só lembrar Dos nossos beijos Loucos desejos de amor e prazer Deixa rolar Esse sentimento Não sei se aguento ficar sem te ver É só lembrar É só lembrar Dos nossos beijos Loucos desejos de amor e prazer Deixa rolar Esse sentimento Não sei se aguento ficar sem te ver Ei, 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 ei Oh, ele é mau O que ele é mau Puxa, Rodrigo Produções É bom demais, é bom demais Chega pra cá, chega pra cá, meu velho Gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é reculeira levantada Quer dar em boi, pesado, instalar uma botol Dançar de rosto, tomar, tomar banho de som E descer, velha gelada, tira gosto do batom Torro, aperta o play, abra a mão, solta o som Ei, 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 goiada, o céu, o cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 goiada, o vidinho é mais ou menos Eu não troco nada Ei, 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 goiada, o céu, o cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 goiada, o vidinho é mais ou menos Eu não troco nada E descer, vem trabalhando Gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é reculeira levantada Quer dar em boi, pesado, instalar uma botol Gosto falado, tomar banho de som E descer, velha gelada, tira gosto do batom Tem forró, aperta o play, abra a mão, solta o som Ei, 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 goiada, o céu, o cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 goiada, o vidinho é mais ou menos Eu não troco nada Ei, 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 goiada, o céu, o cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 goiada, o vidinho é mais ou menos Eu não troco nada Ei, 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 vai Olha o balanço Ciclo dos teclados Chegou um zaguinho, produção Ciclo dos teclados Eu lembro do nosso primeiro beijo Era meu desejo, também era seu Você me dizia que me amava e não me deixava por mais ninguém Me abandonou, me deixou, me trocou por outro alguém Vou fazer de tudo pra você me amar Vou fazer de tudo pra você voltar Vou fazer de tudo pra você Pra você um dia me amar Aô, mulher mal rá Prometo que quando você voltar Te dar o céu, vou te dar o mar A luz das estrelas e até o luar O brilho do sol pra te iluminar Vou fazer de tudo pra você voltar Vou fazer de tudo pra você me amar Vou fazer de tudo pra você Pra você um dia voltar Vou fazer de tudo pra você voltar Vou fazer de tudo pra você me amar Vou fazer de tudo pra você Pra você um dia voltar Eu lembro do nosso primeiro beijo Era meu desejo, também era seu Você me dizia que me amava e não me deixava por mais ninguém Me abandonou, me deixou, me trocou por outro alguém Vou fazer de tudo pra você me amar Vou fazer de tudo pra você voltar Vou fazer de tudo pra você Pra você um dia me amar Vou fazer de tudo pra você Pra você um dia voltar Vou fazer de tudo pra você Vou fazer de tudo pra você Pra você um dia voltar Vou fazer de tudo pra você Já faz tanto tempo que não te vejo O meu desejo é te encontrar Quero saber toda a verdade Será que tem outro em meu lugar Por que não atende o seu telefone Quando atende, diz outro nome Mas a sua voz não dá pra disfarçar Assim não vou aguentar Com tanto desprezo só resta falar Estou sentindo perto o perigo De te perder Viver sem você Mas sério, cachê Não consigo te esquecer Madrugada fria Cama vazia E eu sem você E eu sem você Faz tanto tempo que não te vejo O meu desejo é te encontrar Quero saber toda a verdade Será que tem outro em meu lugar Por que não atende o seu telefone Quando atende, diz outro nome Mas a sua voz não dá pra disfarçar Assim não vou aguentar Com tanto desprezo só resta falar Estou sentindo perto o perigo De te perder Viver sem você Mas sério, cachê Não consigo te esquecer Madrugada fria Cama vazia E eu sem você Sem você Olha o balanço Olha o balanço Apaixona Olha o balanço Sinto dos teclados Ei, 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 boi Ei, 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 boiada Ei, 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 boi Baquejada é meu esporte Na tropa Composição do meu parceiro Marcial do acordeon Costura, menino Eu sou o baqueiro Eu sou o baqueiro nordestino diferenciado Nasci e fui criado no meu sertão Desde pequeno lutando com gado Sou vaqueiro afamado Sou campeão Fim de semana Vou pra maquejada Lá eu cobrado E derrubo o boi no chão A poeira sobe O longo do brim Valeu, boi Esse vaqueiro é campeão A poeira sobe O longo do brim Valeu, boi Esse vaqueiro é campeão Ei, 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 boi Ei, ei, ei Que boiada Ei, 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 boi A vaquejada é meu esporte Não troco nada Ei, 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 boi Ei, ei, ei Que boiada Ei, 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 boi A vaquejada é meu esporte Não troco nada Alô, meu amigo Gil A galera do Rio Grande do Sul Alô, Luiz Feitosa João Feitosa Hugo Feitosa Eu sou vaqueiro Nordestino diferenciado Nasci e fui criado No meu sertão Desde pequeno Lutando com gado Sou vaqueiro aflamado Sou campeão Fim de semana Vou pra maquejada Lá eu corro o gado E derrubo o no chão A poeira sobe O longo do brim Valeu, boi Esse vaqueiro é campeão A poeira sobe O longo do brim Valeu, boi Esse vaqueiro é campeão Ei, 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 boi Ei, ei, ei Boiada Ei, 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 boi A vaquejada é meu esporte Não troco nada Ei, 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 boi Ei, ei, ei Boiada Ei, 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 boi A vaquejada é meu esporte Não troco nada Sino dos Teclados Eu sou empresário e vaqueiro Adoro o gado e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e gibão Sou vaqueiro, empresário E vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado E dinheiro não é pobre Chama, papá Ei, ei, ei Bora, gozadinha, produzons O meu carrão é supermato Na meu cavalo é referência Pra puxar um boi na pista Pensa aí numa potência Sou vaqueiro, empresário E vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado E dinheiro não é pobre É mancada Sobrando no pasto Isso importa nem quando Cavalo, bom de morão E gata sobrando na cama Eu sou empresário e vaqueiro Adoro gado e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e gibão Vaqueiro, empresário E vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado E dinheiro não é pobre Eu sou empresário e vaqueiro Adoro gado e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e gibão Vaqueiro, empresário E vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado E dinheiro não é pobre Alô, DJ Alex, o estourado da galera Em Colinas, no Maranhão Puxa, meu filho O meu carrão é supermato, na meu cavalo é referência Pra puxar um boi na pista, pensa aí numa potência Eu sou vaqueiro, empresário e vaquejado é mesquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é pobre Gado sobrando no pasto, esquina porta do fama Cavalo, pão de morão e gata sobrando na cama Eu sou empresário e vaqueiro, adoro gado e carrão Esquitoro na fazenda, mas amo gado e gibão Vaqueiro, empresário e vaquejado é mesquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é pobre Eu sou empresário e vaqueiro, adoro gado e carrão Esquitoro na fazenda, mas amo gado e gibão Vaqueiro, empresário e vaquejado é mesquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é pobre Mais uma pra você dançar Eita negócio bom Abração pra galera do Rio Grande do Sul Alô Gil João Feitosa, Luiz Feitosa E toda a galera de Parambu, Ceará Eu te disse que eu era inocente, baby Não te dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e pedi sua mão Mesmo suspeitando que você diria não Me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Porque meu mundo era você Eu te amei, eu te entreguei em meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado E caí em teu mundo de ilusão E mesmo assim não deixei de ser um vilão Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Do seu amor Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Do seu amor Alô Alexandre Belém E sua esposa, Elia Mara A galera da Zona Sul Aquele abraço Eu te disse que eu era inocente bem Não te tenho nenhum motivo pra se confiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e pedi sua mão Mesmo suspeitando que você diria não Me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Porque meu mundo era você Eu te amei, eu te entreguei em meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado E caí no teu mundo de ilusão E mesmo assim não deixei de ser um vilão Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Do seu amor Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Do seu amor Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Não me toca, eu não quero saber Do seu amor Sinto dos teclados Teclados Abração pra galera do Maranhão, galera do Piauí, a galera do Ceará A quebra, mas vamos se vão O nome dele é, cinto dos tecladores Abração pra galera que curte o forrozão da 92 Comunicação, meu amigo, Alex dos tecladores A galera do Ceará Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento na sacada e o coração vazio Que frio, mas sem você Só a parede nos separa do nosso quarto na sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse que prepara estação no fim da madrugada Nunca senti um abraço na pessoa amada Cansei dos seus castigos aos meus sentimentos A mala já tá pronta, meu carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala já tá pronta, meu carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento na sacada e o coração vazio Que frio, mas sem você Só a parede nos separa do nosso quarto na sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse que prepara estação no fim da madrugada Nunca senti um abraço na pessoa amada Cansei dos seus castigos aos meus sentimentos A mala já tá pronta, meu carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala já tá pronta, meu carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala já tá pronta, meu carro lá fora Fique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Puxa Gonzaguinha A gravação Vou dar mais um ano de sucesso Alô, meu amigo Valdino, a galera do Rio Grande do Sul Só no balanço Bora, meu patrão Gilmar Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, tampa levantada, mulher dançando um piseiro E eu bem aqui, no meio do desvanteiro, tampa levantada, mulher dançando um piseiro E eu bem aqui, no meio do desvanteiro, ricanha tá no pão, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, ricanha tá no pão, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Sinto dos teclados, teclados, fazendo você dançar Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, tampa levantada, mulher dançando um piseiro E eu bem aqui, no meio do desvanteiro, tampa levantada, mulher dançando um piseiro E eu bem aqui, no meio do desvanteiro, ricanha tá no pão, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, ricanha tá no pão, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo O que adianta brigar se a gente não se prende O que adianta brigar se a gente não se prende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou, vai parecer Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar Minha decisão já foi tomada, eu não vou mudar Tô deixando pra lá Aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai segurar na mão de outra pessoa Se for preciso, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue o seu caminho Daqui pra frente, tô vindo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai Se quiser ir pode ir Oh, negócio bom Abração pra galera do Piauí Galera do Maranhão Galera do Ceará O que adianta brigar se a gente não se prende Eu te explico, mas você não apreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou, vai parecer Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar Minha decisão já foi tomada, eu não vou mudar Tô deixando pra lá Aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai segurar na mão de outra pessoa Se for preciso, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue o seu caminho Daqui pra frente, tô vindo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai É bom demais É paixão, é paixão Cido dos teclados pra você Segura o cuscuz, mozaguinha, gravações Gravando tudo ao vivo Abração pra galera do Estrada Equalizada Galera de Rondônia Cido dos teclados Se suspir minha alma Será que ela também te ensina Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Refeita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho a certeza se ainda posso Tenho que você além de revirar seus olhos Além de transpirar seus ploros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba Só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você, tudo bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Alô, Adriano C10, em Paraná, no Ceará J.F. Son Lucas Divulgações É moral Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza se ainda posso Tenho que você além de revirar seus olhos Além de transpirar seus ploros Além de arrancar sua roupa Além de percorrer o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você, tudo bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Quando paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai A obra, amigo, que tem Jay Assis Lá em Esperança na Paraíba Fala divulgando aí, moral Alô, amigo, pipiu do carro de som Alô, Gleice A galera de Novo Oriente Lá no Cera Sinto dos Teclados Alô, Gleice Esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Alô, meu amigo Ricardo Alô, meu amigo Ricardo Do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como vou te cair nessa faça de amor Parabéns pra você que me fez entender Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me amadornou Agora estou na solidão Sofrendo demais com essa paixão Não sei o que faço, mas pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento Você me fez até juramento Cometeu que nunca ia me deixar Que pra sempre ia me amar Mas você estava Mentindo, me iludindo sem razão Porque você fez isso comigo Machucou o meu coração Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais com essa paixão Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais com essa paixão Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais com essa paixão Música 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 Música